Quem também se manifestou sobre isso foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Ele, você vai se lembrar, era ministro do STF quando aconteceram aqueles atentados do dia 8 de janeiro do ano passado. Na nota, o Lewandowski disse que as Forças Federais de Segurança Pública acompanham atentamente os acontecimentos e estão preparadas para assegurar o pleno funcionamento dos poderes constituídos. Ele disse ainda que a Polícia Federal está trabalhando com rigor para elucidar com celeridade a motivação das explosões na Praça dos Três Poderes em frente ao Supremo Tribunal Federal e nos arredores do Congresso Nacional. Portanto, a nota oficial aí do Ministério da Justiça.